O crime foi registrado na tarde desta sexta-feira por volta das 14 horas. Os suspeitos estavam no Núcleo 15, bairro Cidade Nova, Zona Norte. O trio passava por uma rua principal, movimentada. Eles observam e continuam andando. Um deles volta e entra na rua. Na sequência, os comparsas acompanham. A vítima, um mototaxista, aguarda em frente a uma casa. Nesse momento, o criminoso aborda o trabalhador, ameaçando-o com uma arma. Ele rouba os pertences da vítima, como o celular e a renda faturada do dia. Os outros dois suspeitos chegam e sobem na motocicleta da vítima. Eles jogam no chão os capacetes. Os três sobem na motocicleta e fogem. Até o momento, ninguém foi preso. Legenda por Sônia Ruberti